E hoje eu vou trazer uma discussão a respeito da escolha do tema, uma discussão um pouco mais aprofundada sobre a questão da escolha do tema, apesar de que nós temos sempre, nós sempre oferecemos o nosso curso completo para o projeto de pesquisa, o link está nas descrições do vídeo, esse curso completo, ele é gratuito, não tem custo nenhum, você vai baixar o template, você vai seguir as orientações e no final desse curso você vai ter o seu projeto de pesquisa pronto. E um dos principais problemas, uma das principais questões que as pessoas sempre nos questionam é em relação à escolha do tema. Por isso, se você está chegando agora, por favor, não se esqueça de se inscrever, ativar as suas notificações e se este vídeo te ajudar, a única coisa que eu vou te pedir é que você compartilhe este vídeo para que também possa ajudar mais pessoas e nos ajudar também. Então a primeira coisa, a primeira pergunta que geralmente fazem muito para a gente é como encontrar um tema que seja relevante para a minha área de estudos? Então a primeira coisa, a gente sempre coloca aqui, os seus interesses e as experiências acadêmicas. Os seus interesses vai versar muito sobre a sua área, o que você quer ser, tá? No que o TCC pode agregar no seu desenvolvimento? No que o TCC pode agregar no seu conhecimento? O TCC, ele é um instrumento, ele é um documento que é fruto de uma pesquisa e que aí a partir dessa pesquisa você vai apresentar esses resultados, seja na forma de artigo, seja na forma de monografia, ou seja em outras formas, como por exemplo, você pode apresentar em forma de painel, você pode apresentar em forma de palestra, você pode apresentar em forma de resumo expandido, você pode apresentar como capítulo de livro, enfim, tem várias possibilidades de você apresentar esse TCC. Se a gente pegar, por exemplo, os TCCs que são desenvolvidos nos Estados Unidos, então vamos pegar lá os cursos de graduação nos Estados Unidos, o TCC, ele tem um outro nome que eu não vou me lembrar agora, mas esse trabalho é um trabalho que parte é semelhante ao que nós temos aqui no Brasil, e parte não, a parte semelhante é a parte da pesquisa, é a parte da escrita, a parte da fundamentação teórica, a parte que não é semelhante é que este trabalho de conclusão de curso que é feito lá tem como objetivo resolver um problema concreto, então eles sempre estão em busca de resolução de problemas e isso gera algum tipo de produto, então eles trabalham muito com a questão do produto, algo concreto para se apresentar. Aqui no Brasil isso é meio livre, isso vai ficar a cargo da instituição de ensino, é a sua instituição de ensino que vai dizer como o seu TCC deve ser entregue, o resultado final do seu trabalho. Mas para você escolher um tema que seja relevante para a sua área de estudo, comece pelo seu interesse, o que você gosta, o que você quer se aprofundar mais, sobre o que você quer tratar, as suas experiências acadêmicas, então o que pode entrar como suas experiências acadêmicas? Pode entrar, por exemplo, alguma disciplina que lhe chamou muita atenção, alguma discussão, algum debate que teve, que gerou em sua sala, isso lhe trouxe uma dúvida, isso lhe trouxe uma angústia, isso lhe trouxe uma necessidade de pesquisar mais sobre o assunto, e aí eu tenho certeza que se você pegar o papel e a caneta e colocar assim, o que eu gosto na minha área de estudos, o que eu realmente gosto na minha área de estudos, ou se você tiver anotações das suas aulas e levantar aquela aula que lhe trouxe mais, que lhe intrigou mais, que lhe trouxe mais reflexões, daí pode gerar também o seu tema. E é claro, é muito importante que você converse com os seus professores, que você converse com o seu orientador, que você conversa com o seu professor da sua disciplina, ou, no caso, se você for aluno do TCC, agora vai, você vai conversar comigo, vai conversar com o professor Fábio para alinhar este tema. Mas é muito importante conversar com os seus professores, porque às vezes a gente tem uma ideia muito legal, mas essa ideia não está ali contemplada dentro da nossa área. Então é importante você também fazer essa conversa com os seus professores. Para você escolher um tema que seja interessante para você, um tema que seja interessante para você, você precisa escolher algo que você goste de estudar e de pesquisar. Você precisa escolher algo que você goste de estudar e de pesquisar. Quanto menos interesse você tiver naquele tema, pior vai ser. Por quê? Se o tema não lhe chama atenção, pensa, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que se dedicar, você vai ter que estudar, você vai ter que ler, você vai ter que pesquisar. E aí se você pega um tema que não lhe chama atenção, por que você vai gastar tempo, energia, disposição e às vezes até dinheiro com esse tema? Então não vá por essa história de tema fácil, não existe tema fácil. O tema fácil é o tema que você gosta. Ah, mas o meu amigo, sempre tem um amigo, mas o meu amigo pegou lá o tema e ele falou que esse tema era fácil. Ou então quando um aluno vira para mim e fala assim, professor, me indica um tema fácil para o TCC? Não existe tema fácil. Existe tema que você gosta, o tema que você tem mais afinidade. Posso dar um exemplo? Posso, posso dar um exemplo. Vamos pegar, por exemplo, na área da educação, a pedagogia. Ah, um tema fácil, a alfabetização de crianças. Realmente, a alfabetização de crianças tem muito trabalho, tem muita literatura. Pode ser um tema fácil? Depende, para mim não é. Por que não é um tema fácil para mim? Porque não é a minha área de interesse. Não é o que eu curto. Eu não sento para estudar ali as teorias de aprendizagem, de alfabetização, Emília Ferreiro, Ana Teberoski, alfabetização, letramento, enfim, não é a minha área. O que eu gosto? O que é fácil para mim? Política pública na área da educação, economia na área da educação, aprendizagens na área da educação, metodologias ativas, alfabetização científica, são temas que eu gosto. Então, quando eu gosto, eu sinto prazer em estudar, em aprender aquilo, eu vou me dedicar mais. Então, procure escolher um tema que seja relevante para você, que você goste daquele tema, porque aí você vai estudar com prazer. Agora, como avaliar a viabilidade daquele tema? Você precisa verificar o nível de dificuldade. Pode ser desafiador? Pode, pode ser desafiador. Pode ser impossível? Não, não pode ser impossível. Eu não posso trazer um nível de dificuldade para o meu tema que seja impossível de ser executado. Então, assim, poxa, eu gostaria tanto de compreender as razões, as razões, todas as razões, por que as crianças aprendem? Por que tem muito processo, muita dificuldade de aprendizagem? E aí, olha só, por que as crianças não aprendem? Quais crianças? Todas as crianças do Brasil, do país inteiro, ninguém aprende, a aprendizagem aqui é zero. O que é aprendizagem? Então, olha só, eu não consigo responder essa pergunta. Então, é desafiador? É, é desafiador, mas também é impossível. Agora, vamos supor, vamos supor, eu tenho uma turma lá de 30 crianças que eu acompanhei durante o meu estágio. Dessas 30 crianças, eu tenho 10 que têm muita dificuldade de aprendizagem. Então, por que que essas 10 crianças apresentam diferentes dificuldades de aprendizagem? Ah, então eu posso desenvolver um trabalho em que eu vou investigar essas 10 crianças. Aí eu tenho condições de fazer esse trabalho. Eu tenho acesso a esses dados? Neste exemplo, sim, eu tenho acesso a esses dados. Afinal de contas, eu tenho acesso ao professor, tenho acesso à escola, tenho acesso aos alunos. Pode ser que eu não tenha acesso aos pais, mas dos 10, se eu conseguir trabalhar com 2 ou 3, já dá um excelente TCC. Aliás, se eu trabalhar com 1, já dá um excelente TCC, é um estudo de caso único. Eu desenvolvo as pesquisas ali com apenas um aluno, e esse um aluno vai me trazer o resultado que eu quero. Então, eu tenho um estudo de caso. Perfeito? Então, você precisa verificar se você tem acesso aos dados que você quer realmente colocar no seu trabalho. Porque às vezes a gente tem algumas ideias de pesquisa e a gente não tem acesso. Posso dar um exemplo. Eu estou orientando um TCC de uma aluna da Universidade Federal do Maranhão e nesse TCC, ela quer pesquisar os fatores que levam as mulheres a serem presas. Então, ela tem ali uma instituição, ela tem ali uma prisão. Nessa prisão, você tem lá 200, 300 mulheres e ela quer saber por que as mulheres vão presas. Olha o tamanho dessa pergunta. Como que ela vai ter acesso ao prontuário, ao registro de cada uma dessas detentas? Então, vamos lá. A gente precisa reorganizar isso para saber aonde ela vai conseguir esses dados, se existe dados e se os dados têm acesso a eles, se ela tem acesso a eles, porque senão ela não vai conseguir chegar nesse resultado que ela quer, que é saber como que se distribui a questão dos crimes, por que as mulheres acabam sendo presas neste presídio. E a questão do prazo. O tempo disponível para você pesquisar. Porque assim, eu tenho dois meses para fazer o TCC, eu consigo fazer esse estudo de caso? Não, eu não consigo fazer esse estudo de caso. Porque eu não tenho tempo, eu tenho só dois meses. Ah, eu tenho seis meses para fazer um TCC e o meu TCC eu quero avaliar impactos ambientais de uma mineradora. Em seis meses, você não consegue. Você vai ter que submeter ao comitê de ética, você vai ter contato com seres humanos, você vai ter que ir a campo, você vai ter que fazer levantamento de imagem de satélite. E assim, eu estou dando esse exemplo bem concreto, porque é um exemplo bem fresco na minha cabeça, de um dos alunos do TCC Agora Vai. Então, vamos lá. Não dá para você fazer essa análise de impacto ambiental dessa mineradora. Não dá para você fazer isso em três meses. Então, o que você vai fazer? Você vai reorganizar, você vai fazer uma compilação de outros trabalhos que aplicaram estudos de impactos ambientais, você vai fazer ali o estado da arte, o estado do conhecimento, você vai fazer uma revisão integrativa, você vai fazer um levantamento estatístico. mas nada que envolva contatos com seres humanos, porque você não tem tempo para mandar isso para o comitê de ética. Você não tem tempo para ir até lá, fazer registro fotográfico, conversar com pessoas, entrevistar pessoas, não dá para fazer isso. E depois, analisar, né? Analisar e escrever esses dados, porque isso leva muito tempo. Esses resultados que a gente tem nas pesquisas de campo, levam tempo para a gente analisar tudo isso. Então, o nível de dificuldade, a disponibilidade de dados e o tempo disponível é o que vai determinar a viabilidade do seu tema. E aí, quais são os critérios para escolher um tema? O que eu posso sugerir a partir desta conversa aqui? Primeiro, a relevância. A relevância para quem? Para a sua área de estudo e para a sociedade. Que é o que a gente sempre fala. O seu trabalho, a sua pesquisa, ela tem que ter uma relevância científica e tem que ter uma relevância social. Com o que você vai contribuir com esse trabalho? Então, assim, um trabalho de, sei lá, da importância do lúdico da educação infantil. O tema mais batido da pedagogia. O que você vai trazer de diferente que não tem na literatura? Então, você precisa trazer alguma coisa diferente que tem na literatura. E aí, já ligando aqui com o segundo eixo, que é o da originalidade. O que tem de diferente no seu trabalho que não tem nos outros? Porque se for mais do mesmo, você não precisa pesquisar. A não ser que você vai aplicar algum método, né? Mas aí a gente já está falando de outros tipos de pesquisa. Qual é a contribuição que o seu trabalho vai trazer para a sociedade? Qual é a contribuição que o seu trabalho vai trazer para a sociedade? Geralmente, é em questões de conhecimento. Uma das nossas alunas, que é da área do direito, ela estava pesquisando sobre a questão da punição, da punição para pais de crianças que sofreram crimes cibernéticos. A legislação sobre quem comete os crimes cibernéticos, ela existe. A legislação para os pais da vítima, e aí ela discorre sobre essa teoria, não tem. então a contribuição dela é deixar uma proposta de um projeto de lei, nesse sentido. Então, ela tem uma proposta, ela tem uma contribuição para a sociedade, ela tem uma contribuição para a área de estudos no momento em que ela discute algo que não é discutido na literatura, na literatura do direito, e a contribuição para a sociedade, que a partir dali pode surgir uma proposta de lei. Aí cabe ao poder legislativo, e aí vem toda essa questão. A viabilidade, o critério aqui, a viabilidade, a gente já falou, deve ser possível desenvolver dentro de um prazo, e deve ser interessante para você. Novamente, estamos falando aqui do interesse, deve ser um tema que te desperta essa curiosidade. Agora, quais são os principais erros na escolha do tema? Primeiro, você ter um tema muito amplo, por exemplo, a importância do lúdico na educação infantil, alfabetização de crianças, é muito amplo, impactos ambientais, é muito amplo, então você precisa tomar cuidado com a amplitude do seu tema, por isso que a gente fala que você precisa delimitar, mas não delimitar a ponto de que ele seja tão específico, tão específico, que não tenha literatura. Vou dar um exemplo. Alunos do TCC agora vai do curso de educação física. Já falamos sobre esse TCC aqui em outras oportunidades. Esses alunos, era um grupo, eles queriam pesquisar sobre sobre o Pilates para crianças com asma. como o Pilates poderia favorecer a asma em crianças. Então, assim, legal, vamos procurar literatura. Então, não temos literatura. Por quê? Porque você precisa fazer testes, não adianta você falar olha, eu acho. Não, não é eu acho. Criança, de qual idade? Você tem que fazer grupo de controle, você tem que fazer teste, você tem que fazer análise entre pares, você tem que fazer duplo cego, você tem um monte de procedimentos da área da saúde que você tem que fazer para você virar e falar, olha, e são estudos que demoram anos, são estudos que demoram um bom tempo para gerar um resultado que seja confiante. Então, a gente tem que tomar cuidado com temas muito específicos, porque esses temas muito específicos podem não ter literatura. Então, por isso que é importante quando você pensar então no tema, você procurar a literatura, tá, literatura. Se você vai achar isso no Google Acadêmico, se você vai achar isso no Cielo, se você vai achar isso no site da CAPES, onde você vai achar isso, você precisa, desculpa a letra, tá, você precisa verificar se existe literatura sobre isso. Outro erro, é um tema que não seja relevante, me dá um exemplo de tema não relevante, a importância do lúdico na educação infantil, tá, é um tema extremamente amplo e que não liga muita coisa a lugar nenhum. Dá para trabalhar em cima desse tema? Dá, mas um tema, né, que a gente vai afunilar até chegar num diferencial para que não seja mais do mesmo. E escolher um tema que não seja interessante para você, escolher um tema, ah, eu escolhi esse tema porque meu amigo também escolheu, né, isso é um grande erro na escolha do tema porque você não vai se sentir motivado para pesquisar, para estudar sobre aquele tema, tudo bem? Então são os quatro principais erros que você pode cometer na hora de escolher o seu tema. Dentro do TCC Agora Vai, a gente tem um módulo só com diferentes estratégias para a escolha do tema. Então assim, se você está precisando de orientação que vai desde a escolha do tema até a apresentação para a banca passando por todas as etapas com leitura, correções, dúvidas pelo WhatsApp, chamada de vídeo, acessa aí tccagoravai.com.br, qualquer dúvida tem o ícone ali para o nosso WhatsApp, você vai conversar comigo com o professor Fábio, a gente vai alinhar as estratégias, você vai entrar no TCC Agora Vai, você vai fazer o curso e em paralelo vai ter o nosso acompanhamento. Valeu? espero que tenha ajudado, agora, não se esqueça do seu like e de compartilhar com seus amigos se esse vídeo também te ajudou. Lucimar, trabalhar no desenvolvimento de um tema que já temos conhecimento facilita muito argumentar as habilidades de um TCC, ajuda muito, Lucimar, porque você faz uso daquilo que você já conhece, aliado à bibliografia, aliado à fundamentação teórica e as suas vivências, as suas experiências, elas também podem servir de apoio para esse TCC, sem dúvida alguma. Ainda que, ainda que não. E também existe a possibilidade, por exemplo, na área da educação, na área da educação, a gente está começando a ver muitos trabalhos que analisam a própria prática. Então, por exemplo, eu sou o professor e estou fazendo complementação pedagógica ou estou fazendo outra licenciatura ou estou fazendo especialização, enfim. Em cima da minha prática pedagógica, eu desenvolvo o tema do meu TCC e depois eu faço análise sobre aquela própria prática pedagógica que eu desenvolvi. Isso é bem interessante, isso é uma necessidade, inclusive, da literatura pedagógica, quem trabalha a reflexão sobre a prática docente, os autores que trabalham sobre a reflexão sobre a prática docente, eles incentivam muito esse tipo de trabalho. Eu super topo orientar esse tipo de trabalho, tá? Eu acho muito gostoso você fazer essa análise sobre a própria prática, porque isso requer autocrítica, né? Você está analisando o seu trabalho como se nós fôssemos duas pessoas. Então, existe eu, professor, pesquisador que lido com os meus alunos e que tenho ali uma intencionalidade pedagógica, essa intencionalidade pedagógica se manifesta no meu planejamento e se concretiza na sala de aula. E aí vem o eu, pesquisador, que vai analisar a intencionalidade pedagógica na teoria, que é o plano de aula, a sequência didática, com o que efetivamente foi realizado em sala de aula. E aí vai fazer ali o balanço do que foi positivo, do que foi negativo, e aí a partir disso a gente contribui com a literatura construída no nosso TCC. Isso é muito gostoso de fazer, tá? Isso é muito legal de fazer, também super incentivo aqui trabalhar com o desenvolvimento de um tema que nós já temos, né? Então, uma afinidade maior com esse tema. maravilha, excelente sugestão, Lucimar. Estou desenvolvendo um artigo científico de estágio de iniciação científica e o meu relato agora foi no final luta, né? Não sei necessariamente o que foi nessa última palavra. Mas estou desenvolvendo um artigo científico do estágio, o estágio de iniciação científica, o estágio de docência, o estágio no escritório, o estágio numa empresa é muito legal, é muito legal. Eu estou orientando uma aluna e essa aluna, ela é da área da administração e na área da administração no Ceará, ela fez estágio na... Ela fez estágio no mercado, na área da administração, ela fez estágio no mercado e aí ela está analisando a parte contábil do mercado, né? Ela fez o estágio ali e tal, ela aprendeu bastante sobre aquela determinada área contábil e agora o artigo dela, é um artigo também, o artigo dela é exatamente o relato sobre o estágio e tendo como estudo de casa esse mercado, né? Ficou bem, bem, bem bacana o trabalho dela. O... Um artigo de iniciação científica, ele depende da área que você está. Então, eu já orientei iniciação científica na área da geografia. Então, eu tinha cinco alunos de iniciação científica, esses alunos de iniciação científica, eles trabalhavam junto comigo no doutorado, eu coordenava essa equipe, tá, no doutorado, inclusive eles eram bolsistas da CAPES, é... E eles ajudaram ali realizando trabalhos isolados, né? Então, eu tinha cinco trabalhos isolados dentro de um mesmo campo de estudos e depois eu fiz a análise, análise integrada desses estudos. Então, cada um desses trabalhos gerou um... uma iniciação científica. Então, depende muito da sua área, né? Você tem iniciação científica na área do direito, na área da odonto, na área da... Enfim. Agora, dentro do estágio, você pode pegar, por exemplo, uma das dificuldades do estágio e discorrer sobre ela. você pode falar sobre as suas experiências enquanto monitor, tá? Então, quais foram as dificuldades encontradas dentro da sua área, né? Que dificultaram ali os trabalhos com a iniciação científica. Você pode... Você pode falar sobre a questão da literatura, você pode falar sobre a questão de bolsas, política de bolsas, corte de bolsas, sei lá, tem... Aí é importante verificar quais foram as principais dificuldades que você... que você teve, né? Para poder gerar o seu trabalho. As novas tecnologias como ferramenta para o debate de textos na EAD. Interessante. As novas tecnologias como ferramenta para o debate de textos na EAD. E aí você vai apresentar quais são essas novas tecnologias, né? E aí quais foram os principais problemas ou as principais vantagens dentro desse contexto de debater textos na EAD. Perfeito. A EAD é muito interessante porque quando você abre debate para um texto, tem muita gente que vai no senso comum, né? Espera um ou dois ali responder e aí começa. Ah, concordo com ele. Concordo. Super concordo. Raramente tem uma contribuição além que vai agregar a discussão. Eu sei que cada caso é um caso, cada faculdade é uma faculdade, mas enfim. Você vai trabalhar com o Mentimeter e o Jambord. Legal. São duas ferramentas bacanas que se popularizaram bastante aí depois da... no decorrer da pandemia, né? E hoje no pós-cenário apocalíptico que a gente viveu, a gente está usando bastante, a gente aprendeu a trazer essas ferramentas para a sala de aula. É bem interessante. Você pode fazer uma análise em cima das produções desses alunos, tanto pelo Mentimeter e pelo Jambord e comparar, né? Como, tipo, há cinco anos atrás, dez anos atrás, quais eram as ferramentas que nós tínhamos, como se dava esse debate e se a qualidade desse debate melhorou ou não. Acho que dá uma discussão bem interessante. É, bastante gente. O Zoom, ele cabe bastante gente. É uma bela de uma discussão, uma boa proposta, Herbert. Tenho certeza que vai sair um bom trabalho desse relatório. você só tem que tomar cuidado para não ter tantos dados para analisar que você pode acabar se perdendo, né? Então, o ideal é você centralizar esses dados especificamente na questão do debate dos textos e procurar focar ao máximo para não abrir muitas ramificações. Olha, se você ficou até agora aqui, em primeiro lugar, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. A maioria das pessoas não assiste o vídeo até o final. Mas se você ficou até o final, é porque você realmente precisa de ajuda e você é uma pessoa interessada. Então, eu vou te pedir só mais um minuto. Você vai acessar tccagoravai.com.br, vai escolher o que você precisa, vai ler a página e se mesmo assim você tiver alguma dúvida, você clica no botão do WhatsApp e você vai conversar. comigo ou com o professor Fábio. Nós estamos aqui para te ajudar e esse serviço, ele sai muito mais barato do que você imagina. Você pode ter a minha orientação, a orientação do professor Fábio, acesso a todo o curso do TCC, agora vai, vai aprender passo a passo tudo o que você tem que fazer, vai apresentar apresentar com excelência o seu TCC e vai ter a minha leitura, a minha orientação, a leitura do professor Fábio, a orientação do professor Fábio, a chamada de vídeo, as dúvidas pelo WhatsApp. Olha, eu não vou mais tomar o seu tempo. Acesse a tccagoravai.com.br, leia o que está escrito, na dúvida, clique no botão do WhatsApp, vamos conversar, eu não quero você com dúvida, eu quero você com o seu TCC pronto, com qualidade, num tempo razoável e que você seja muito bem avaliado pelo seu trabalho. Valeu? Eu te espero lá.